É a tua vida que não sou, é a pastora do jantar Não deixe não que eu toco campeão, é dos peitadores que não nos faz Um bloco a mais do sonho que se faz, pastoreze senhas Ohio É lindo ver o dia amanhecer, peeonões e com torinhas viu Dizendo bem que o Recife tem o carnaval melhor do meu Brasil